Você não imagina como Deus Ama tanto a sua vida Se você chora e ouve o gemido Ele está chorando com você A tua oração move montanhas E atravessa o infinito Deus se alimenta dessa intercessão E decide logo o que fazer E quando Deus resolve Ele muda o inverso Se Ele quiser ordena E o barulho vibra quieto Escreve nas campanhas Faz do céu o seu papel Tendo um Deus assim Eu quero logo ir pro céu É assim Ele manda, Ele muda por ti Manda anjo, arcanjo até o querubim Se preciso Ele manda o céu Sai do trono e passeia aqui Você é amado pelo teu Deus Veja agora a bênção que Ele te deu Com a espada essa luta venceu Deus glória E a honra pra ter Mas quando Deus resolve Ele muda, Ele muda o inverso Ele muda o inverso Se Ele quiser ordena E o barulho fica quieto Escreve nas montanhas Faz do céu o seu papel Tendo um Deus assim Eu quero logo ir pro céu É assim Ele manda, Ele muda por ti Manda anjo, arcanjo até o querubim Se preciso Ele manda o céu Sai do trono e passeia aqui Você é amado pelo teu Deus Veja agora a bênção que Ele te deu Com a espada essa luta venceu Deus glória E a honra pra Deus É assim Ele manda, Ele muda por ti Manda anjo, arcanjo até o querubim Se preciso Ele manda o céu Sai do trono e passeia aqui Você é amado pelo teu Deus Veja agora a bênção que Ele te deu Com a espada essa luta venceu Deus glória E a honra pra Deus A honra pra Deus Oh, da honra pra Deus 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 Deus